Olá pessoal, com o início da temporada de verão, os horários de funcionamento do bonde turístico serão ampliados. A partir desta sexta-feira, os bondes começam a circular entre 10 da manhã e 5 da tarde. O trajeto dos bondes passa por cerca de 40 pontos turísticos do Centro Histórico de Santos. Este final de semana será um dia especial para o pessoal que organiza a Feira de Produtos Orgânicos no Jardim Botânico da Zona Noroeste. No sábado, a iniciativa vai completar 200 edições. Além da venda de frutas, verduras e produtos orgânicos, o Jardim Botânico vai realizar uma série de eventos para comemorar a data. Confira o que vai rolar no Santos Portal. As comemorações dos 472 anos de Santos terão dois shows do cantor sertanejo Leonardo. O artista será a atração do Baile da Cidade, marcado para o dia 27 de janeiro, no Mendes Convention Center. No dia seguinte, Leonardo vai cantar no palco montado nas areias do Gonzaga. O show na praia será de graça. Eu fico por aqui e até a próxima.